Ela era lá da barra e ele de Ipanema Foram ter um campeonato lá em Sacoarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A mina chegou de ganho cheia dos esquemas Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Só tinha pena enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela ela tentava e escolhia Quem ela queria, essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa clarema tava quente e ela toda fria Falando que ela professa que ela ia Mesmo levando um pedido ele não desistia Caraca, meu irmão Abregado nos momentos que tiveram dia Sem noção da situação que ele sentia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina, enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela ela sentava e escolhia Quem ela me queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Obrigado.